Olá, meus queridos, tudo bem por aí? Na aula de hoje nós vamos falar sobre biotecnologia, para a gente quase fechar a nossa unidade 2 do livro. Então, como vocês já podem ver aí, é algo que envolve técnicas laboratoriais. E aí, talvez você já tenha ouvido falar nessa palavra biotecnologia, ou então, pensando nela, seria uma tecnologia aplicada à vida, né? E aí vamos entender, então, como que funciona essa aplicação de técnicas à vida e o que ela traz de benefício para nós. Bom, nós precisamos entender o conceito básico da biotecnologia, que é você selecionar o material genético de um determinado organismo de interesse e aí você vai isolar ali uma parte desse material genético que contém um conjunto de genes específicos que vai produzir alguma coisa que interessa. legal, você isola e aí você vai recortar esse trecho de material genético para você poder colar num outro material genético de um organismo diferente. Então, basicamente é isso. Você tem um organismo que interessa a determinada característica e um outro organismo, um outro ser vivo, do qual você gostaria de ter algum tipo de melhoramento, né? levar algum benefício para ele. E aí você passa por essas etapas, então, de selecionar, isolar, recortar e colar. Beleza? E aí, o nome dessas técnicas a gente chama de tecnologia do DNA recombinante, porque você tem uma recombinação do material genético de um determinado ser vivo, né? Ou então, de engenharia genética. Se a gente pensar em engenharia, a gente vai lembrar lá, por exemplo, de construção, né? Mas é uma engenharia, é aquilo que constrói dentro da área da genética. Legal? Bom, e o que é biotecnologia em termos de área, né? O que é essa área? É uma área que envolve, de modo geral, a biologia, engenharia e química. Mas, nesse caso, nós não estamos falando da engenharia da construção de prédios, tá? De rodovias, enfim. A gente está falando de uma parte da engenharia específica, que é a engenharia genética. Legal. Dessas três áreas, né? Engenharia, biologia e química, a gente tem algumas sub-áreas, onde você tem a engenharia química, a bioquímica ou biologia molecular, e também a química industrial, aquela que está relacionada à produção de determinados produtos e bens de serviços, né? E aí, o que integra todas essas áreas é justamente a biotecnologia, ou seja, a junção ali dos conhecimentos sobre os seres vivos, né? Sobre a vida de modo geral, sobre a química, que faz parte da vida, e a engenharia para você poder utilizar da biologia e da química para você poder produzir, construir substâncias, compostos, estruturas e etc. E aí, trazer algum tipo de benefício para a vida humana, né? Ou para as nossas atividades humanas. Legal. E aí, com isso, por exemplo, nós vamos conseguir produzir medicamentos, que são importantes, como no caso da insulina, que eu vou explicar mais para frente aí numa próxima aula, como que ela é produzida. A insulina que é aquele hormônio para controle do diabetes. A gente tem um melhoramento no campo da agricultura, né? Por meio de determinados organismos que recebem essa tecnologia do DNA recombinante, e eles serão mais resistentes a pragas, eles terão um desenvolvimento mais rápido, né? Com menos defeitos, digamos assim, de produção e tal. E da mesma forma, com o melhoramento de produtos de origem vegetal que a gente já tinha, mas que eram bem mais difíceis de comer, né? Então, pensa essa banana cheia de semente, ou essa melancia aí, que é muito diferente da que a gente conhece, né? Que praticamente a gente não conseguiria aproveitar nada, né? Então, essas aí são dois tipos de frutas selvagens, né? Banana e melancia, só que das quais são bem diferentes daquilo que a gente consome em casa, né? Então, tudo isso fruto aí da recombinação de material genético, assim como conseguir clonar seres vivos, né? Plantas, animais e até seres humanos. Mas no campo da clonagem, é algo que envolve aí questões de ética, questões legais, né? Questões, inclusive, até morais em relação à nossa espécie. Então, não é algo tão largamente feito. É feito mais ali dentro do laboratório mesmo, pra fins de pesquisa, né? Estudo e tal. Mas é algo que a gente consegue também fazer por meio da biotecnologia. Bom, pessoal, pensando então que a biotecnologia é essa área que envolve material genético e você fazer recombinação de material genético, existe uma coisa, né? Que tá por trás dessas questões bioéticas, que é justamente a incerteza ainda, mesmo que não seja uma área tão nova assim, é uma área que falamos aí em torno de 20 anos, né? Mais ou menos. É uma área recente, mas que já tem aí uma certa estrada, digamos assim, né? Mas a gente pensar que talvez a gente não tenha tido o tempo suficiente pra gente conseguir verificar, analisar de uma forma mais cuidadosa, de uma forma criteriosa, quais são os impactos da recombinação do material genético entre diferentes seres vivos, né? A gente tá meio que burlando processos naturais, aonde cada indivíduo tem o seu tipo de material genético, aonde cada ser vivo tem ali a sua vida, então se um determinado indivíduo, ele tem algumas características negativas e que podem favorecer uma morte mais cedo, beleza, mas faz parte da vida. O ser vivo, aquele tipo de organismo, ele passa por um processo de seleção natural, né? Assim como outros organismos que apresentam características mais positivas em comparação com outros organismos até da mesma espécie. E aí sobreviverão mais, terão melhores atributos, né? Enfim, coisas desse tipo. Então, é bastante complicado ainda muitas coisas na área da biotecnologia das quais a gente, enquanto ciência, já temos conhecimento suficiente pra gente conseguir desenvolver algumas coisas, entretanto, a gente fica barrado em algumas situações justamente porque existem alguns possíveis efeitos colaterais desse cenário, né? que podem interferir muito negativamente na nossa sobrevivência quanto espécie humana e na sobrevivência de várias outras espécies, de seres vivos vegetais, de seres vivos animais, né? E tal, porque, na verdade, isso tudo pode trazer algum tipo de alteração, né? Então, por isso que existem questões éticas e que eu vou abordar com maior clareza, com maior profundidade, na próxima aula, quando eu for falar especificamente dos transgênicos, né? Dos organismos geneticamente modificados e aí aquilo que a gente já tem hoje chegando nas nossas casas, a gente já tem aí chegando nas nossas farmácias e etc. E que há anos, há décadas, é alvo de bastante discussão, tá bom? Mas é um assunto que eu vou explorar melhor na próxima aula. Bom, e aí eu vou falar agora um pouco de técnicas biotecnológicas. Eu trouxe dois vídeos muito interessantes aqui para vocês entenderem basicamente aquele processo que eu falei lá atrás, né? Sobre essa recombinação do material genético, aonde você vai selecionar, você vai isolar, recortar e colar num outro material genético de um organismo diferente. Então, a gente tem aqui algumas enzimas que elas fazem parte desse processo, que são enzimas muito importantes. Então, nesse primeiro vídeo aqui, reparem que tem uma enzima, o nome dessa enzima é enzima de restrição. A enzima de restrição, ela vai então fazer uma restrição no material genético de um determinado organismo, para que você selecione especificamente aquele trecho, né? Onde você tem um conjunto de genes de interesse. Então, olha que legal isso daqui. Prestem atenção. Você tem lá o material genético, e aí a enzima, ela separa, então, a cadeia do DNA. Vou mostrar mais uma vez, porque é um GIF bem curtinho. Olha lá. Bem interessante, né? Beleza. E aí, depois, você tem um outro tipo de enzima, que é utilizada para fazer a conexão, então, entre esses trechos diferentes de material genético de organismos distintos, né? Que seria a enzima DNA ligase. E olha que interessante. Você aproxima lá as cadeias do material genético, e ela vem e faz a ligação, justamente. Então, ela ligou um lado da cadeia, e agora ligou o outro lado da cadeia. Vou reproduzir mais uma vez aqui também, para vocês poderem perceber. Olha que legal. O DNA está solto. Ligou de um lado, e ligou de outro lado. Bem interessante, né? Isso é biotecnologia, gente. Isso é a aplicação dos conhecimentos da vida, da química e da engenharia na produção de diferentes compostos, organismos e etc. E agora, para a gente falar um pouco mais sobre clonagem, eu trago para vocês duas técnicas. A primeira delas é a clonagem reprodutiva. Então, reprodutiva vem de reprodução, que é o que aconteceu, por exemplo, no caso da ovelha Dolly, né? Que é um animal que foi, de fato, produzido, ele nasceu, viveu durante um bom tempo e tal, e aí, depois de alguns anos, morreu. Então, nós tivemos sucesso no primeiro processo de clonagem de um animal da história, que aconteceu lá em 1996. Então, o que acontece, basicamente, nesse processo de clonagem reprodutiva? Se a gente pensar no caso de micro-organismos, micro-organismos, eles são capazes de fazer clonagem, né? Então, uma bactéria, ela vai produzir ali cópias do seu material genético e ela vai dividir a sua célula em duas. Essas duas células podem se dividir em outras duas e assim por diante, né? Aquele crescimento, aquela divisão exponencial. 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Maravilha. Então, a gente está pegando um princípio que ocorre naturalmente em alguns tipos de organismo que se desenvolvem por meio dessa reprodução assexuada e também é algo que acontece dentro do nosso próprio organismo, mas de uma forma natural, na mitose. Lembra? A mitose é aquele processo de divisão celular que consiste na produção de células idênticas à célula mãe, né? E aí, dessa forma, novas células são produzidas, a gente tem reposição celular no caso de lesão, no caso de células velhas e etc, né? Então, vamos olhar para cá. Bom, a gente vai pegar, então, um óvulo, que é uma célula sexual de reprodução, né? E aí, retira-se o núcleo desse óvulo. Lembrando que o núcleo é o local onde está armazenado o material genético. E aí, você vai pegar uma célula somática, né? Uma célula somática é aquela célula que não é, no caso, um gameta. Então, gametas, células sexuais, e uma célula somática não é um gameta. Então, pode ser, por exemplo, uma célula da glândula mamária, que é o que utilizaram lá no caso da clonagem da ovelha dólar. E aí, você vai pegar o núcleo apenas dessa célula somática e você vai introduzir esse núcleo lá no óvulo. Beleza, então, ó, você tem um óvulo, retira o núcleo original daquele óvulo, pega o núcleo, por exemplo, de uma célula da glândula mamária de um ser vivo, e você coloca esse núcleo dentro do óvulo. Legal. E aí, você estimula o desenvolvimento desse óvulo com esse núcleo diferente. Pois bem, esse núcleo, ele vai passar por um processo de desenvolvimento embrionário, né? Então, lembra lá atrás, quando eu tinha falado sobre o desenvolvimento do ser humano, que a gente parte de uma única célula chamada zigoto, que vai se dividindo em várias células e tal, e aí, depois, a gente passa desse desenvolvimento embrionário e passa para um desenvolvimento fetal, né? Quando começam a formação de estruturas características do nosso corpo, do sistema nervoso, da pele, dos ossos e etc. Então, acontece a mesma coisa que esse óvulo com esse núcleo, ele vai se desenvolver num processo de desenvolvimento embrionário, aonde esse embrião, que vai passar por várias divisões, ele é inserido, né? Ele é implantado num útero para que justamente ocorra esse desenvolvimento. Afinal, o embrião, ele se desenvolve no útero, né? Pois bem, e aí, quando esse embrião termina o seu desenvolvimento no útero, passa pela fase fetal, surge, então, um novo ser vivo, um ser vivo reproduzido, um ser vivo clonado. Então, olha que interessante. Mas, é importante salientar que o útero desse ser vivo que vai servir de abrigo para esse embrião clonado, no caso, é o do ser vivo que cedeu a sua célula sexual, o óvulo, né? Então, no caso lá da ovelha Dolly, pegaram uma ovelha de cara preta, né? E aí, pegaram a célula da glândula mamária dela, pegaram uma ovelha de cara branca, retiraram o núcleo do óvulo da ovelha de cara branca e aí introduziram o núcleo da célula da glândula mamária no óvulo. E aí, pegaram esse óvulo com um núcleo diferente, implantaram ele no útero da ovelha de cara branca e aí nasceu uma ovelha clonada, que no caso foi a ovelha Dolly, tá bom? Então, esse é o processo que acontece com a clonagem reprodutiva. E aí, nós temos um outro tipo de clonagem, que é a clonagem terapêutica, que é um processo bastante parecido também, como vocês podem ver aqui pela sequência das imagens, né? Só que o intuito não é produzir um novo ser vivo, né? Então, por isso que ela é chamada de terapêutica. A finalidade é produzir tecidos, né? É produzir novas células que poderão ser implantadas, poderão ser utilizadas em seres vivos que necessitam. Então, por exemplo, células da medula óssea, células nervosas, células de tecido cardíaco, células da pele, né? Enfim, diversos tipos de células. O que vai acontecer aqui, então? Você vai, de novo, pegar um óvulo, você vai pegar o núcleo de uma célula somática, tal, e aí você vai estimular o desenvolvimento desse embrião, só que ao invés de você implantar no útero de um ser vivo para ocorrer o processo da gestação ali e tal, né? Do desenvolvimento do embrião até se tornar um ser vivo, você estimula o desenvolvimento embrionário em algum tipo de uma placa de Petri, né? Em alguma vidraria de laboratório, algum equipamento de laboratório, e aí você tem a formação de células tronco-embrionárias, né? Pensando o que são células tronco-embrionárias. São células capazes de se diferenciar em qualquer tipo de célula. Então, por isso que eu tinha citado isso lá atrás, é muito curioso como nós, seres humanos, né? Aqui, cheio de diversos tipos de células, a gente surge a partir do encontro de apenas duas células que se fundem formando uma única célula. E aí, ao longo do desenvolvimento embrionário, fetal, e do desenvolvimento do ser vivo, de modo geral, né? As fases de crescimento e etc., você tem diversos tipos de células nesse indivíduo vivo. Por quê? Justamente porque as células embrionárias, elas são chamadas de células tronco, que, posteriormente, elas passam por um processo de diferenciação celular. E aí vai formar uma célula óssea, vai formar uma célula cardíaca, vai formar uma célula sanguínea, vai formar uma célula de pele, uma célula nervosa, uma célula do fígado, do rim, do intestino, enfim. Então, o processo de clonagem terapêutica, ele é interessante para pessoas que precisariam de um transplante, né? Porque tem algum problema, tem algum câncer, porque sofreram algum tipo de acidente, de lesão e tal, e aí precisam repor. Então, é interessante esse processo da clonagem terapêutica. Entretanto, também existe esse viés da discussão ética, do que acontece, né? Então, é muito importante pensar aqui, o que é uma célula clone? Opa, desculpa. O que é uma célula tronco? É uma célula capaz de se diferenciar em qualquer tipo de célula. Ela é chamada de célula totipotente, né? Então, principalmente, embrião tem célula tronco, totipotente, aí você tem algumas células tronco no cordão umbilical de recém-nascidos, acho que vocês já devem saber disso, né? E nós, que já nos desenvolvemos, temos aí, no caso, vocês, né? 14, 15 anos, eu que tenho aqui na faixa dos 30 anos e tal, a gente tem células tronco, né? Só que a capacidade de diferenciação celular é reduzida. Então, é chamada de célula tronco pluripotente. Ela é capaz de se diferenciar aí em muitas células, em algumas células, digamos assim, né? Então, é isso, pessoal. E aí, para a gente fechar aqui, a informação que a gente precisa lembrar é que na clonagem reprodutiva, o embrião é implantado no útero para ele se desenvolver e nascer, se tornar um ser vivo clonado, enquanto na clonagem terapêutica é utilizado, o embrião é utilizado para a produção de células tronco, e aí elas vão se diferenciar em diversos tipos de células para poderem ser implantadas em seres vivos que necessitam, no caso, nós, seres humanos, né? Para fazer transplante e etc. Tá bom? Pessoal, é isso. Vamos ficar por aqui. Na próxima aula, eu vou continuar essa discussão aqui. Eu vou trazer os organismos geneticamente modificados, conhecidos como transgênicos, aquele Tzinho amarelo que vem na embalagem, por exemplo, do Doritos, do óleo e de alguns outros alimentos, né? Porque é um assunto bem importante para a gente discutir ele de uma forma mais focada, né? Porque já teve bastante discussão e é algo que está chegando na nossa mesa e que a gente está comendo e que a gente está utilizando também como medicação e etc. Então, a gente vai fazer uma discussão mais aprofundada, tá bom? É isso aí. Se cuidem. Até a próxima aula e boa semana.